Já na cidade de Bambuí, um homem foi preso pela polícia militar após fugir do local de um acidente de trânsito. Os militares informaram que foram chamados para atender essa ocorrência que aconteceu no centro da cidade. Câmeras de segurança flagraram o momento em que este homem perde o controle da caminhonete que dirigia. Bate numa caçamba com muita força e arremessa contra a porta de um estabelecimento comercial, danificando o imóvel. Bem, ainda de acordo com as imagens, é possível perceber que ele para o carro um pouco mais à frente. No entanto, após alguns segundos, ele simplesmente vai embora. A polícia militar iniciou um rastreamento e conseguiu localizar e prender o suspeito de 46 anos. Ele vai responder pelos crimes de evasão de local de acidente, de trânsito e também por dano. O veículo envolvido no acidente foi removido ao pátio credenciado e, por sorte, ninguém ficou ferido.